A suspeita é de que pelo menos três pessoas tenham participado do roubo à agência do Banco da Amazônia na madrugada de segunda-feira em Bragança do Pará. A imagem de circuito interno da ala onde ficam os caixas foi publicada nas redes sociais. Após quebrarem a porta de vidro de acesso à agência, dois homens com rostos cobertos fazem o trabalho de arrombamento de um dos caixas. É possível que um ou mais suspeitos estejam do lado de fora observando a movimentação. Um dos que estão dentro da agência tenta evitar a iluminação causada pelo maçarico usando um lençol. Enquanto isso, o comparsa faz o trabalho de corte na máquina com o equipamento inflamável ligado à energia elétrica do prédio. Observe, o cabo de energia está ligado a uma tomada. Perceba também que ele é objetivo, sabe aonde exatamente cortar, levando a crer que se trata de alguém especializado neste tipo de crime. O vídeo tem duração de 58 segundos, mas acredita-se que a ação dos bandidos tenha durado em média 20 minutos. Ninguém na redondeza viu a movimentação dos criminosos e possivelmente eles tenham levado dinheiro do caixa eletrônico. A polícia civil investiga o caso. Ninguém na revista não mudou embora. Ninguém na revista.